Meu nome é Bruno, meu nome é Alexandre e a gente vai falar um pouco sobre o curso de Tecnologia em Produção Sucro-Alcooleira da ANAER. O tecnólogo em sucro-alcooleira, ele estuda o processo sucro-alcooleiro em si, desde o início ao plantio, planejamento da lavoura até o produto final. No primeiro semestre, que é quando a gente entra na faculdade, é mais uma noção que a gente começa a ter na parte de física, química, para a gente poder ter as outras matérias depois. Você tem uma noção de laboratório já, aula de laboratório no começo. A gente passa por um laboratório de farmácia, nós usamos um laboratório de química analítica, de biotecnologia, ao longo do curso nós passamos por todos os laboratórios. Aqui é o laboratório onde a gente faz os testes fermentativos das leveduras, que a gente seleciona aqui. Esse é um equipamento que a gente usa para verificar a liberação de CO2 da levedura. Ele solta o CO2, esse CO2 força esse líquido, e pela liberação desse líquido a gente vê se ela tem potencial fermentativo ou não. Essa é a levedura leofilizada. Essa levedura aqui é que promove a fermentação alcoólica. Esse é um processo fermentativo executado em laboratório para simular a fermentação alcoólica. Aqui é o mostro, é um sistema de batelada alimentada, onde o mostro é introduzido no processo gradativamente, onde a levedura consome os açúcares existentes no mostro. O mostro aqui no caso é o melaço, mas é o caldo de cana, é o substrato, é a comida da levedura para produzir o álcool. E aí no decorrer do curso a gente vai tendo as matérias específicas do curso, que é melhoramento e evolução da cana, solo, termodinâmica, que é a área que explica a parte de troca de calor do processo, de se resfriar um líquido, esquentar um líquido, fenômenos do transporte, que é a parte de bomba, até a parte de qualidade do açúcar, qualidade do álcool. A gente vê origem, desde origem a melhoramento, né, até a parte de montagem de uma indústria açúcar alcooleira. É a ordem da produção no museu, né, desde o plantio da cana vai até o produto final, que é o açúcar alcoólica.